Arcade No meu castelo Gótico é Tó Fã My Life Twilight No meu castelo Gótico é Tó Fã My Life Twilight No meu castelo Gótico é Tó Fã My Life Twilight No meu castelo Gótico é Tó Fã Eu tô num Rally Vai vivo pra real, queres vir comigo Vamos pra party, baby, vou te mostrar o que eu consigo Eu sou do Rally Jumpe-me, não pensas que eu sou Rally Salvador Dali, na corrida Enxêntrico na pista Já subi-te-vo a lãns Salvador Dóla, vó com a sãns Baby, I'm a vóquilão Sei que vou morrer a lãns Tenho andrado nesta vida triste a viver Lão preso nesta vida triste Eu como o Menor O Menor O Menor O Menor O Menor Gelo Pai vó, Pai vó Pai vó, Pai vó, Pai vó, Pai vó Laidó, Laysí, eu não quer vivir contigo Gelo, Pai vó, Pai vó Sabes que eu sou depressivo Pai vó, Pai vós, Pai júlio Pai vó, Pai vó, Pai vó My Life My Life Num meu castelo Gótico é Tó Fã Nesta vida vai vir My Life My Life Num meu castelo Gótico é Tó Fã My life, twilight, no meu castelo gótico eu tô fine It's too late to me, bem, eu já não sei qual é o meu way, eu já não sei qual é o meu way, não Baby já não sei o meu way, acorda este manhã a gritar pelo meu name Eu tô noutro mundo onde não está ninguém, eu tô noutro mundo onde agora eu estou bem Não quero o teu carinho, deixa-me estar well alone, só quer beber vinho misturado com o teu blood Deixa-me em paz, tu não sabes o que eu sofri, eu sou o rapaz que tu dizes ser o mais triste Dentro do club não venhas falar pra mim, eu sou tão navelas que querem falar comigo Deixa-me em paz, tu não sabes o que eu sofri, eu sou o rapaz que tu dizes ser o mais triste It's too late to me, bem, eu já não sei qual é o meu way, eu já não sei qual é o meu way, não It's too late to me, bem, eu já não sei qual é o meu way, eu já não sei qual é o meu way, não Mon vele binnest frettais e seme, bem, eu já não quero falar com ti No vele binnest frettais e seme, bem, eu já não quero falar com ti Eu não quero falar com tu Eu não quero falar com tu I was in a bathroom, baby, tô no quarto escuro Eu não preciso de ninguém, só quer tá no dark moon Encontra-me no elo a fundo, tô no perro a céu a fundo Dizes que eu sou teu mundo, consigo cheirar o teu perfume Eu não preciso de ninguém, só quer tá comigo, não Já não me disse nada, não quer falar contigo, não Nunca vais entender o meu gato, lullaby Vir para trás do teu roço, não passa amor de lá Baby, já era tu, o teu tempo tá confuso Sinto falta do escuro, e vê-lo eu sei de plus Acender uma vela no quarto, o teu level recuo Baby, acorda, eu quero ir mura já com outro mundo Queimar as minhas letras e viajar no escuro Queimar as minhas letras e viajar no escuro Escuro E eu não quero falar contigo, eu não quero falar contigo Não vou la pena estanız assim, beckou Eu não quero falar contigo, eu não quero falar contigo Se inscreva no canal. E aí I don't need your love, no more bitch Pim-me down the highway num AMG Mercedes Eu só tenho ouvido tu a contar tanto drama Now I'm on the highway para esquecer essa shit I was in a zone na espera do pôr do sol Odeio a luz do sol, bitch, now I'm on the road Yeah, I'm all alone, odeio estes baby dramas Yeah, I'm on the road, baby, eu tenho 30 dramas Diz que o meu nome é The Trap Star Sei que o meu nome é The Trap Star Eu não posso evitar, I'm a Flexer Eu não posso evitar, I'm a In-Star I was in the dark esta noite Sozinho eu nunca vou deixar o man e me mudar I was in the dark esta noite Com as minhas facas dentro de uma fucking Louisville Então há sweet slang dessa fake fame Oh bitch eu sou o freak boy com um freak name Eu estou no meio da estrada onde chove o blood rain Aqui ninguém se importa, só no L eu sou o rei Então ela diz que eu sou uma Trap Star Sou Apple, a Pena, Porsche, como a Inescar Toda esta minha vida é só fast cars Só agora tu criticas o meu flex Podem correr atrás do nome Loner Johnny Dizes como o flow de cola como a Molly Sempre atrás do mim, bitch, dano-a-scar-scar Podem todos correr atrás do meu Rari I know that you hate me, girl Hoje eu não vejo a moonlight Eu vou no meio da road, oh girl I'm a emo star till I die Hoje eu sei que vou para a Northside Não me festas para hoje a fazer FaceTime Já me basta as tuas imagens no desktop I don't wanna talk, bitch I don't wanna fight Eu sei que tu adoras boy love stories E que querias ficar comigo para sempre, não Eu sei que tu adoras boy love stories Mas ao bem não dá pra ficar para sempre, não Eu não quero estar com uma dirty Eu sei o que é melhor para mim Não sou bem-vindo na party Eu sou bem-vindo no Mali Olha para mim, já não chore O que é que se passa ao shorty? Vi-te a chorar no club Vi-te a chorar, quase morri I was in the dark esta night Sozinho nunca vou deixar o money me mudar I was in the dark esta night Com as minhas facas dentro de uma fucking Louis Vuitton Então I switch land, essa fake fame Oh bitch, eu sou o freak boy com o freak name Eu estou no meio da estrada onde chove o bloodline Aqui ninguém se importa, só no elo Eu sou o rei Eu não me estou a sentir bem porque é que falas para mim Deixa-me a viver no escuro no meu God world Eu não me estou a com ninguém porque é que falas para mim Eu nunca vou ser profunda como a God girl Ainda sinto teu perfume no meu blackjack Dá-me a volta a cabeça e eu estou sad now Não consigo sentir nada por uma bitch rich Não consigo sentir nada por ninguém now Quem me cuida disto não é quem do shit Eu já não sei o que é melhor para mim Eles só querem ser maus e eu sou real shit E eu só quero ficar longe de ti Lá dá-me assim, ela diz que eu não existo Deixa-me sozinho, eu contigo não insisto Eu misturo o blood com o teu link Eu misturo o blood com o meu vinho Ela só quer choose on me Pra poder ficar comigo Mas eu estou tão bem lonely Mas eu estou tão bem sozinho Eu não me estou a sentir bem porque é que falas para mim Deixa-me a viver no escuro no meu God world Eu não me estou a com ninguém porque é que falas para mim Eu nunca vou ser profunda como a God girl Ainda sinto teu perfume no meu blackjack Dá-me a volta a cabeça e eu estou sede now Não consigo sentir nada por uma bitch rich Não consigo sentir nada por ninguém now Que eu não acompanha se eu estou na letra Correm pela flambe Correm pela flambe Correm pela flambe Correm pela flambe Tu não me acompanhas, eu tô na lista Comi pela fine, but I don't fuck with that Ando no motor pra ter se inventado sempre Comi pela fine, but I don't fuck with that I don't fuck with that I don't fuck with that Comi pela fine, but I don't fuck with that Tu não me acompanhas, eu tô na lista Comi pela fine, but I don't fuck with that Liga-te no Wi-Fi, baby, it's a Wi-Fi No meu castle, nothing, tem vivido like a twilight Só quero uma vampire, baby, dá-me um kiss-tie Só que enquanto eu pego o Wi-Fi, eu colo o meu pai Baby, eu tô no chico, 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 chico No meu frio, chico, chico, chico So tell me what you want, yeah I don't fuck with that Kiss me on my neck, yeah I just want your back So what you want, girl So what you want, girl Tell me what you want, girl Tell me what you want, girl Tell me what you want, girl Lá dos covenos de prata Pela ideia crônica, por mim se mata Dá-me uma bike, já no meio da estrada Dá-me uma bike, já no meio da mata Deixe-me certificar a sua vida em um aris Morte tanta gente, vem, girl, com cariz Diz que ainda me enveja, mas está lhe acresionado Tu és como a fame, sinto bem-no Nostro rumo e baby, não dá-me a mão Não me acompanhas, eu tô no last rap Correi pela fame, baby, I don't fuck with it Algo não me confora, podres levantar o cerco Correi pela fame, baby, I don't fuck with it I don't fuck with it Correi pela fame, but I don't fuck with it Tu não me acompanhas, eu tô no last rap Correi pela fame, baby, I don't fuck with it Tatoos on my body like I'm rich Beho vindo nada e tudo a mix Deixa-me na party com a bitch Só de noite é nada do que eu digo Tatoos on my body like I'm rich Beho vindo nada e tudo a mix Deixa-me na party com a bitch Deixa-me na party com a bitch Deixa-me na party com a bitch Deixa-me na noite é nada do que eu digo Tatoos on my body like I'm rich Penso só na high school, yeah Pulo a pen na Rory como na high school, girl Quando eu vou cantar grita tudo aleluia Ela quer dançar mas eu digo hi to, girl Got a lot of bitches on my phone, they tryna call me Elas não entendem porque é que eu só quero estar lonely Fuck a tua fama, bitch, eu não me quero dar condi E a mão sou meu cheiro no meu girl with you Yeah, 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 yeah Não vou go with, yeah, yeah Não vou go with, yeah, yeah Não vou go with, yeah, yeah, yeah Coding crazy than I swear Tulo a pen na Rory than I swear Bitch, eu mbalo e numo castle do cristal Vive num ferritele, ela diz que eu não sou normal Bitch, yeah Baby, you're my nightmare Yeah Baby, you're my nightmare Yeah Baby, you're my nightmare Yeah, 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 yeah Bitch, yeah Tried in actin' nada do que eu digo No Tattoos on my body like I'm rich Yeah Venho ouvindo nada e tu dormeixo No Deixa-me na party com a bitch Yeah Deixa-me na party com a bitch Deixa-me na party com a bitch Chore, não entendo nada do que eu digo No Tattoos on my body like I'm rich Bitch, yeah Tried in actin' nada do que eu digo No Tried in actin' nada do que eu digo No Venho ouvindo nada do que eu digo Bitch, yeah Tried in actin' nada do que eu digo Tried in actin' nada do que eu digo Yeah Bitch, yeah Else Shit Já só quero estar contigo Porque isto tem sido uma vibe Eu sei que adores o meu trip Com o flexo do puto ela cai Não entende nada do que eu digo Na tua mão flota dá raiva Eu bitch eu nem sou convencido Já só quero a ti um caia Não flow fica olhos no ouvido Nunca digam que eu não consigo É tudo a chupar no meu dico Eu sei vou morrer numa crib Tô a ver esses putos abaixar meu estilo Acham que eu me vou dar por vencido Na net eles falam tentam me imitar ao chão Que eu não vou dar o meu speed Web bitches no meu fone Aqui eu só vejo clones Ninguém entende estou num drone Pensam que o loner dorme Eu tô a gravar cá de cima a minha lenta Só capta fuguezes Uma vez se me passam a perna Meus putos mas vocês são crazy E ninguém vai ter o meu sócio Quem sabe sabe que eu sou boss Meu drip é gourmet com uma voz Nunca me digam que eu não posso Chegou a minha hora Com taguita no rover Eu já só quero estar contigo Porque isto tem sido uma vibe Eu sei que adoras o meu trip Com o flex do puto ela cai Não entendem nada do que eu digo Na tua mão flota da raiva Eu bitch eu nem sou convencido Já só quero a ti um guy Já só quero estar contigo Porque isto tem sido uma vibe Eu sei que adoras o meu trip Com o flex do puto ela cai Não entendem nada do que eu digo Na tua mão flota da raiva Eu bitch eu nem sou convencido Já só quero a ti um guy Eu não lhes vou dar ouvidos não Eu não lhes vou dar não Eu só quero ter o meu guito na mão Yeah Curvas não vou rar e giros pela cidade Dias bem fumadas checa a capacidade Pizzas tenho vários estou a colecionar Casas cheias no meu gig Em dias de fogo eu estou leilão Vou juntar até ficar rico Várias nossas tipo um rainbow Bitch agora eu estou no topo Ainda assim me salve o povo Eu não vou perder o fogo Vivo tipo uma rockstar Não vai ter ninguém igual a mim Tudo aquilo que eu quero é estar contigo Falem mal que eu não vou dar ouvidos Quando morrer enterro-me como um drip Eu já só quero estar contigo Porque isto tem sido uma vibe Eu sei que adoras o meu trip Com o flex do puto ela cai Não entende nada do que eu digo Na tua mão flota da raiva Eu bitch eu nem sou convencido Já só quero a ti um guy Eu já só quero estar contigo Porque isto tem sido uma vibe Eu sei que adoras o meu trip O flex do puto ela cai Eu não entende nada do que eu digo Na tua mão flota da raiva Eu bitch eu nem sou convencido Já sabe-te que era ti um guy Um guy Um guy Um guy Yeah